Fica quieto, peraí que a Isabel fala primeiro, aquela que chamou. Tudo bem, Marcos, uma noite. Eu queria que você pudesse falar sobre essa decisão da CDF em paralisar o Campeonato, por duas mudadas, né? O Flamengo se posicionou contra essa decisão de paralisar, o São Paulo e o Palmeiras também se posicionaram, não me lembro muito bem, acho que o Corinthians também, enfim, outros clubes se posicionaram junto com o Flamengo. Eu queria que vocês pudessem falar sobre essa decisão, como foi também a conversa com a CDF, sobre a paralisação ou não também com outros clubes. Eu acho que o que eu posso falar é um assentimento, o que a gente não quer é que seja ampliada ainda mais a falta de jogadores da data FIFA. Por exemplo, nós, no sábado, iríamos jogar com o Vasco e iríamos ter todos os jogadores disponíveis aqui. O que não pode é botar, por exemplo, esse jogo Remarquez, o jogo do Vasco, adentro da data FIFA, em que a gente vai chegar e não vai ter esses jogadores. Assim, o que a gente espera da CDF, em relação pelo menos ao Flamengo, é que não seja ampliada essa falta de isonomia que eu acho que já está tendo no Campeonato Brasileiro. Marcos, ainda falando sobre essa situação do Rio Grande do Sul, o Flamengo ofereceu as estruturas do CT Ninho do Urubu para o Grêmio, o Inter e o Juventude. Algum clube já demonstrou interesse em, talvez, usar as estruturas que o Flamengo ofereceu? A gente sabe que o Grêmio parece que vai treinar no CT do Corinthians, o Inter e o Juventude chegaram a falar alguma coisa com vocês? Não, não. A gente ainda não tem nenhuma notícia sobre o possível requerimento de algum clube da última. A gente não tem. A gente colocou à disposição para que fizesse os ajustes possíveis, mas a gente não tem nenhuma resposta em relação a isso. E como é que foi essa conversa? Vocês chegaram a conversar com algum outro clube, com os clubes, inclusive, aqui, por exemplo, que vocês têm um contato mais próximo com o Fluminense, tem um consórcio, enfim, e dá para ver também que vocês têm uma relação próxima ali com o Mário Bittempo. Vocês conversaram sobre a posição do Flamengo, tentando trazer o ponto do Flamengo e também dos clubes que estavam ao lado de vocês? Não, o que aconteceu é que a gente estava esperando essa reunião do dia 27 para ter alguma posição em relação ao campeonato. E isso aí foi feito de uma maneira diferente e foi comunicado ao clube. Eu estava dentro do ônibus, vindo para o estádio com os jogadores quando a gente teve a notícia. Não deu muito tempo para conversar desse tema, até porque o jogo aqui era de suma importância. Agora que acabou o jogo, 4x0, em que o resultado veio, em que deixa a gente numa situação melhor, não é o que a gente queria, mas melhor no próximo jogo, a nossa preocupação era toda esse jogo. Agora, hoje à noite, amanhã, a gente vai começar a analisar para ver o impacto disso. Mas o mais importante que dizer é o que a gente espera, que a CBF não vá colocar ainda mais jogos do Flamengo dentro da data FIFA. Aumentar de 9 jogos a 12, 13, 14 jogos em que você não possa contar com 4 titulares, 3 titulares. Não sou eu que escala o time, mas se você vê o histórico dos times que entra em campo do Flamengo, é esse. Então, eu espero que a gente não passe de 9 para 12, 13, 14 jogos. Na minha concepção, já tem uma falta de isonomia. Quando isso acontece, espero que isso não seja piado. O Flamengo tem 4 ou 5 jogadores nessa pré-lista? É, na lista que chamam de lista aberta e que podem ser chamadas a qualquer momento. Mas eu acho que, por razões óbvias, será chamado só se tiver algum jogador machucado, eu não acredito. O mais importante, a questão central de se dizer e de se comunicar é a esperança de não se ampliar de 9 jogos para 12, 13, 14 jogos ainda na WF. Porque você perder uma quantidade de jogadores e da importância desses jogadores, por exemplo, eu vou dar um exemplo de você perder uma rascaeta no De La Cruz no jogo, eu acho que você, eu acho que perde a isonomia no campeonato. Eu acho que não é justo com o Flamengo, não é justo quem investe, não é justo que vá à procura de fazer as contratações caríssimas que o Flamengo faz para depois não poder usar um jogador em um dos principais campeonatos do futebol brasileiro. E a Copa do Brasil está confirmada, né? Não, está confirmada. O jogo da Copa do Brasil está confirmada. Fala alguma coisa aí, a importância dele. Ah, muito triste em relação ao Palinho que eu posso falar. Eu conhecia ele, conheço a família inteira. Um cara sensacional, um rubro-negro apaixonado, mas correto nas suas análises. Sempre muito apaixonado, mas sempre imparcial. Um cara, assim, tomara que ele tenha uma passagem maravilhosa e que a família esteja confortada. E é um cara, assim, para quem eu tive o privilégio de conhecê-lo. É um cara diferente. Com certeza vai homenagear. Se tivesse jogo... Só uma pergunta, Braz. Aqui, Braz.